Itens de Rocket League e vários outros jogos, pelo melhor preço, você só encontra na online Game Shop. E se você usar o código GEEKMIX na hora de finalizar a sua compra, você ganha mais desconto. Link na descrição. E aí, galera, ligado no GEEKMIX, tudo beleza? Aqui quem fala é o N.J. com mais um vídeo de Rocket League, mais um vídeo abrindo caixas. Vitória! Eu ainda não desisti de abrir essa caixa, eu sei que eu vou tirar alguma coisa boa, eu quero algum BM novo, eu quero explosão de Gol nova. E esse Crate Opening só está acontecendo graças ao Lucas Gamer, porque faltava uma chave para eu completar 10, e ele me doou essa chave, muito obrigado, Lucas, você é foda. E lembrando que hoje também tem live na Twitch, vou jogar Rocket League na Twitch, então se você não me segue na Twitch, link na descrição. Ok, tenho 10 chaves, então vou abrir 10 caixas vitórias, se você gosta dos vídeos abrindo caixa, por favor, deixa o seu like aí, agradeço muito todo mundo que deixar o like nesse vídeo, vai ganhar uma roda nova pintada na próxima vez que abrir a caixa, hein? Não garanto que será uma branca, mas uma pintada você vai ganhar. Tenho certeza que você vai ganhar uma pintada. Você confia? Eu não ganhei. Nenhuma pintada ainda nessa caixa nova, eu quero, quero ganhar uma pintada. Vamos com a Ma Leão, vem com a Ma Leão, o Ma Leão está a cara, hein, velho? Eu vi que ele está valendo mais de 40 chaves. Tsunami Beam foi mudado, a cor dele não tem mais cor cobalto no Tsunami Beam, só tem Sky Blue, porque eles disseram que a cobalto é muito parecida com o original. Se você não viu o vídeo, eu fiz um vídeo já explicando hoje, volta aí no canal. Porra, caixa vitória, você não está me dando sorte, hein, velho? Ultimamente, quer dizer, ultimamente eu nunca me dei sorte. Decalque pintado, meia verde ainda, meia... Minha! Nossa, vamos ficar no item ruim aqui, ó. O decalque que eu acho mais feio é exatamente esse, porque é um carro que eu acho extremamente inutilizável. Mas vamos, vamos que vai, vem que vem, vem que pula, vem que quica. Vai quicando, vai quicando até o chão. Ô, 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 meu Deus! Eu quero um carro novo também, velho, porque eu peguei o carro novo e eu vendi ele no primeiro dia, eu joguei só uma vez com ele, eu quero ele de novo para testar outro decalque pintado. Vai, vai, me dá uma roda daquela outra também lá, como que é o nome dela? Ragalaga lá? Eu não lembro o nome da roda. Eu quero uma roda dela para testar também. Se for pintada, melhor ainda. Vem, vem alguma... Meu Deus do céu, eu não vi nada de bom! Comenta aqui o que vocês já tiraram de bom nessa caixa. Ó, eu quero essa roda aqui, ó, balacarra, isso não é ragalaga não, é balacarra. Ela é da hora, em tudo ainda deve ser mais da hora ainda. Vou ficar nela, porque eu quero ela. Você fica em cima do item que você quer. Você fica em cima do item que você quer, deixa o like no vídeo e abre a caixa. Depois você me conta nos comentários qual foi o decalque que você pegou. Mentira, você vai tirar um item da hora. Ah, velho... Não, 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 meu Deus do céu, velho! Por que essa vida é caixa? Pô, é justo! Pô, a vida me ajuda, a vida vazia. Eu vou... Nossa, velho, nossa, eu tô ficando louco. Nossa, eu não sei o que fazer, mas aguento mais tirar a decalque. Pô, eu abri tanta caixa vitória já, até agora nem... Ah, Senhor da Glória! Parece minha avó falando, minha avó fala, Senhor da Glória! Eu vou mudar de carro e eu vou tirar esse negócio de escolher a chave. Vou deixar qualquer chave mesmo, ó. Pra quem pergunta como faz pra escolher a chave, você vem no opções, seleção de chave, tem a opção me pergunte, que você pode escolher qual chave você quer. Tem a opção de usar a mais nova e usar a mais antiga. Vou deixar usar a mais antiga. Pô, a Dominus. A Dominus não deu sorte. Qual que é o carro da sorte agora, hein? Eu não sei. Eu não sei qual é o carro da sorte. Aqui, ó. Skyline é o carro da sorte. Nossa, eu coloquei Aftershock. Skyline é o carro da sorte. Vamos lá, então. Ah, fala que eu tenho que descer todas essas caixas. Cara, será que essa caixa vitória é a nova caixa 4? Porque vocês lembram como que eu sofri pra pegar um item bom na caixa 4? Eu nunca pegava item bom na caixa 4, velho. Era muito difícil. Bom, pelo menos os itens aqui que vem, se não for exótico, vai dar pro trade-up. Ficar em cima dessa nipper aqui. Nipper, nipper, nip, nipinha. Nas voltas às aulas, voltem com o nipper, voltem com o bridge. Vem, vai. Enfimam também uma rota que eu queria testar. Eu quero ter uma esqueta. Ah, olha isso, né? Quer dizer, eu queria o teu sketch pintudo. Então, eu tô esqueta em cima, tem o carro embaixo. Não vem, não vai. Aí não volta. Enfia o pintado no meio do seu... Eu não quero esse teu corpo pintado. Eu tô ficando louco. Eu vou virar o tijolinho aqui. Deus do céu, velho. Em cima do lobisomem. Nossa, velho. Tô voltando a dar rage igual na época do caixa 4, velho. Quem acompanha o canal deles da caixa 4, viu o script opening da caixa 4? Acho que era 4. Finalmente o carro. Uou, motherfucker. Finalmente, caixa de bosta. Finalmente, né? Trabalhou uma vez na vida. Fala que é pintudo. É, não foda. Não é pintudo. Vou instalar ele aqui e ele vai dar sorte para abrir as duas últimas que a gente vai abrir aqui. Eu vou ficar em cima do aviso de tempestade. Vem que vem. Pelo menos eu tenho o carro já. Pelo menos eu queria jogar com ele. Vou testar mais ele e vou jogar mais com ele. Porque eu joguei uma ou duas partidas só. Uma partida e meia, pra falar a verdade. Quem viu no vídeo, viu. Nipper. Ah, queria testar ela. Pena que não é pintuda. Se fosse uma rodinha pintuda, ia ser like. Até combinou com o carro aqui, ó. Instala aqui, ó. Demorou. E, pra finalizar, vou ficar em cima do Trigon. Trigon. Trigão. Ai, dois Tsunami Bings. Por favor. Vou fechar o olho. Vou fechar o olho. Por favor, velho. Só um item melhorzinho. Que não seja decalque. Que não seja rastro. Vai. Vai. Posso abrir já, será? Posso abrir? Lá se foi. Mais dez chaves. E eu ganhei mais nove decalques. Quer dizer, eu ganhei, eu acho que oito decalques. Um luminoso que eu conto como decalque, ele tão ruim que é. Porque eu não uso isso. Mas tá bom, vai. Tá bom. Vai fazer o quê? Pelo menos eu tenho um carro novo. Vou poder testar ele mais uma vez. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Agradeço a todos por assistirem. Se inscreva no canal se você for novo. Me siga na Twitch TV. Tem várias informações aí sobre mim, sobre o canal, sobre o meu PC, sobre as coisas que eu uso pra gravar na descrição. Então, abra aí e veja a descrição lento e com calma e com tranquilidade, ok? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.